Vão direita pra cima. É diferente. Vão direita pra cima os dois. Pronto, está ótimo. Vocês juram falar somente a verdade, apenas a verdade? Sim. Vai botar a mão pra trás. Vão pra trás, meu querido. Vamos começar. Quem é mais romântico? Toma ali, Renata. Quem é mais bagunceiro? Quem faz mais drama? Renata. Renata. Quem manda mensagem fofa? Renata. Quem come mais? Renata. Quem lava louça melhor? Renata. Quem cozinha melhor? Renata. Bota mais farinha que não tem nada do dela. Vamos passar. Pode ir? Quem é mais preguiçoso? Você quer minha mãe? Quem se arruma...